Capricha, meu irmão! Deus abençoe você! Vamos lá! Vamos lá mesmo! Vai lá! Calma lá, mudando! Sucesso! Quem me vê é assim sorridente Não sabe o que estou passando O meu sorriso rejuído Eu devia estar chorando Ai, 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 ai Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim O meu sorriu, o chora e dor O mundo agente e feliz faz 90% sobre tua voz 90% sobre tua voz O mundo agente e feliz faz 90% sobre tua voz O mundo agente e feliz faz 90% sobre tua voz O mundo agente e feliz faz 90% sobre tua voz Talvez não faria, o que faz agora? Quem te adora? Quem fala um novo? Sou vivo sem ti, sem não ser viver Só bebe seus beijos, querida, que vou correr Vou sofrer e vou vestir porque vou sofrer Cê foi meu destino, apaixonado que eu vou ter